Uma semana diferente da semana passada, onde você estava trabalhando para saber quem você poderia contar para colocar em campo. Essa semana mesmo, com os desfalques, você tem inúmeras opções, tem opções inclusive táticas de colocação de jogadores em campo, de função dos jogadores que você ganhou com reforço. O Botafogo muda muito se a gente jogar de sexta-feira contra a Inter para o domingo contra o Ferroviário? Boa tarde, a gente espera que dê um salto de qualidade, que a equipe de joguinho se apresente melhor, se mantenha organizada por mais tempo, tenha uma evolução em relação ao último jogo, que pese o resultado desse excelente, a gente espera conquistar outra vitória, mas que a gente possa ver uma evolução, ver que aqueles conceitos que a gente passou durante essa semana foram bem asseminados, então assim não pode ser em prática. Lógico que você tem mais opções para escalar a equipe, tem opções até para fazer variações táticas, foi o caso, trabalhá-las. É muito interessante, porque a gente sempre quer ter produtos à disposição, tínhamos algumas caixas aí, no caso do Franz, que nós vamos poder contar com ele, vocês já estão sabendo, mas tivemos o retorno do Rafinha, que trabalhou bem, esses dias aí tivemos a chegada do Matheus e do Marcos, que o Marcos foi atrasado no passado, mas não estava rápido para o jogo, a gente espera os cadavos melhores que a gente tiver dentro da nossa concepção, eu acho que mantendo uma estrutura, mantendo uma coerência com o que foi feito na semana passada, para que a gente conquiste a vitória no clássico. Clóvis, boa tarde. Domingo é um jogo, é um domingo de decisão para o Botafogo contra a Felgaria e a Alavá? Todos os jogos são, daqui, quando eu cheguei aqui, a gente já sabia que todos os jogos seriam decisivos, e esse aí não é diferente, a gente pega um adversário que tem um ponto a mais, que é a nossa equipe na tabela, tem uma vitória, faz com que nós ultrapassemos a FIUVA, e talvez mais algum adversário, no caso da Ponte Preta, é feito no São Paulo, e no Morumbi, pode ser que a gente consiga passar também a Ponte Preta, mas tem que saber que o Ferrovera é uma grande equipe, o empate não deixa o Ferrovera escapar, nós não passamos a FIUVA, nós também não deixamos aquela desgarra da gente, e uma derrota nos deixa para duas rodadas chegar no Ferrovera de novo, então a gente não pode deixar, escapar a oportunidade de, na pior das hipóteses, manter essa distância, mas o cenário ideal para o Botafogo é vencer todos os jogos, como eu falei, a gente, aliás, em qualquer situação, a gente sempre tenta para vencer os jogos, dependendo de competição e de situação. Eu acho que uma vitória seria maravilhosa, eu acho que a gente colocaria num momento muito bom na competição, seriam seis jogos, nos últimos três jogos contra o Nogos Santa, sete pontos conquistados, então seria excelente. Se não conseguirmos a vitória, que a gente tague pelo menos um ponto, que a gente não deixe para o adversário desgarra, e que a gente possa também somar na competição. Dinei, boa tarde. Pelo que a gente pôde acompanhar dos treinos durante a semana, pareceu para a gente que a sua dúvida na estaração estaria entre o Diego Cardoso e o Rafinha. Seria mesmo essa a sua única dúvida em relação à escalação? E muda a característica você jogar com o Diego ou com o Rafinha? Como você vê a leitura do time com um ou com o outro? Na verdade, a gente, nós estamos entre o Diego e o Rafinha, tem o Val e o Caet Sata, estamos os dois, o Didi e o Jordan, que eu acho que o Opsu fez uma bela estreia, o Rafinha também pode jogar para um lado, pode jogar para o outro, pode sair o Ronald e entrar o Rafinha, jogar o Rafinha e o Diego, enfim, a gente tem algumas opções aí para montar, com os dois últimos treinos da semana, para observar melhor. Mas a questão do Rafinha é mais questão clínica, então, a vida do departamento médico, de uma transição, a gente preferiu preservá-lo, colocá-lo aos poucos. O Diego é um jogador de mais força física, uma recomposição, o Rafinha é um jogador de uma finalização qualificada, um jogador que já procura sempre um contra um para terminar a jogada. Então, as duas características se completam, se fossem as duas novidas do jogador, seria excelente. Nós não temos isso, temos que optar por um dos dois, ou talvez até para a Serra do Ronde entrar com o Diego e o Rafinha. Enfim, vamos analisar esses dois de mostrinhos da semana para tomar dentro da bola. No pós-jogo contra a Internacional, você teve muito cuidado para falar do jovem Luqueta, que é um menino que entrou, participou efetivamente da construção da vitória do Botafogo. A gente percebe que você não tem o Luqueta como opção. Isso também é para preservar o garoto, para não jogar sobre ele, é uma responsabilidade muito grande. ou o Luqueta também faz parte desse seu projeto para o jogo? Não, para iniciar o jogo eu não penso. Acho que o Luqueta permanece com opção, como já está no último jogo, para a gente utilizar durante a partida, se for necessário. O Luqueta tem, se não me engano, muitas informações, 30, 40 minutos como profissional, atuando como profissional. Então, entrou muito bem. Tomara que ele, muitas vezes, bem vire titular da equipe, é isso que a gente quer e deseja para ele. Mas acho que no momento a gente tem o Luiz com uma rodagem maior, com um peso maior para esse momento, mesmo para iniciar a partida nesse momento. E deixamos o Luqueta, segundo o tempo, sem precisar usar o Luiz Lopes, só ter um pouco mais de velocidade na frente de força. Tem ele, tem o Murilo, enfim, os que ficarem de fora podem nos auxiliar no final do jogo. Ainda sobre o adversário, o Luiz Lopes falou que nem lembrou que a Ferroviária no meio da semana conseguiu a classificação no Copa do Brasil, mas não foi qualquer resultado. Foi um expressivo resultado de 6x2 contra o Aguié, Aguié Negra, no Mato Grosso do Sul. Embora o adversário não seja tão conhecido, um de 6x2, causa um certo ânimo, uma certa euforia. Você enxerga assim também? Como é que você enxerga que vem essa Ferroviária embalada depois de estar entrando no Copa do Brasil? É um adversário que tinha eliminado o Sampaio Corrêa, se não me engano. Então é um adversário que não é qualquer um, como você falou. Hoje em futebol, todo mundo estuda muito os adversários, tem muita informação. O Henrique é o treinador do Aguié Negra, faz bons trabalhos no Paraná, o estado do Paraná. Enfim, eu acho que eles vêm com ânimo renovado, traz uma confiança para os atletas. O resultado disso é ganhar bem um jogo sem passar susto. Vendo tantas equipes de tradição serem eliminadas e passando susto na Copa do Brasil. Vocês classificam da maneira tranquila para a terceira fase, traz uma tranquilidade. E a gente espera que essa tranquilidade cause um certo exceto de confiança na Ferroviária e que a gente possa aproveitar isso. Mas eu conhecendo o Sérgio Soares, ele não vai deixar subir na cabeça dos atletas. Eles vão me bem ligados, sabem da dificuldade que vai ser enfrentar a Ferroviária também. É um jogo difícil para os dois, não é difícil só que o Botafogo enfrentar a Ferroviária lá, vai ser muito difícil para a Ferroviária também, tenho certeza. Pelo que eu tenho visto na semana de trabalho, os jogadores estão se dedicando, se eles puderem produzir 5-9, então é assim que a gente vai fazer um grande jogo aí, que vai dificultar bastante a vida da Ferroviária. O Claudinei, a gente olhando para um dos últimos reforços que foram contratados, o Matheus Anjos, ele não tem ainda, não completou nenhuma semana ainda aqui em Ribeirão Preto, mas a tendência é que você escale ele como titular. Ele vinha treinando no Atlético, questão de preparação física, mas não joga desde 29 de novembro. Você acha que ele pode sentir essa falta de ritmo de jogo, essa sequência, enquanto você acha que muda o Botafogo e parece que é um perfil de jogador que você não tinha anteriormente? A questão do Matheus é assim, a gente talvez se tivesse o Calabrese, não tivesse sido suspenso, a gente pudesse pensar duas vezes em utilizar o Matheus, ou a gente segurar o Matheus para utilizar durante o jogo. Só que a gente não tendo o Calabrese, precisando de um meia, eu acho que o Matheus, é um jogador que se encaixa bem ali, faz bem a função, conheço o Matheus, tive a jogar, trabalhei muito tempo, não estava no Paraná, não estava no Paraná, não estava de Paraná, não estava de Paraná, não estava de Paraná, e vendo jogar a Série B, a gente acompanhando, não se acostuma a acompanhar assim. Então, acho que o Matheus era do que veio com o peso de ser titular. Assim como o Robson chegou e jogou, o Ayrton chegou e jogou, o Bolt chegou e jogou, o Nau, o Eden, também talvez não estivesse em menos as condições, mas a gente também não está podendo preservar muito. Voltando para a resposta do Luqueta, se eu tivesse convicção que o Luqueta tinha condições de ser titular hoje, eu não ia esperar, ah, não, não pensava, tem que maturar o Luqueta para o primeiro jogar. Se eu achasse que hoje ele estava melhor com os outros, pelo que eu estou vendo, ele iria começar o jogo. porque a gente não está com o tempo de ficar escolhendo. A gente tem que botar o que a gente tem de melhor. Então, talvez a gente tenha gostado de botar o Matheus e ele não se botar os 90, mas se ele jogar ali 45, 50, 60, 70 ou menos, nos entregar o que a gente está esperando dele, depois a gente tem já o máximo início para entrar. Então, você vai encorpando mais o elenco para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar também. Falando desse adversário do Botafogo, como você disse, é um clássico, a proximidade das cidades já gera uma certa rivalidade. A gente vem acompanhando também o time da Ferroviária e ele é muito forte no setor, do lado esquerdo de ataque da Ferroviária, no setor onde sai o maior núcleo, o volume de jogadas de ataque. Você já pensou também, essa sua dúvida entre o Val e o Kaique, envolve também a forma da Ferroviária jogar, o Claudinho, o próprio Patrick, também caindo para aquele setor? É, a gente, na realidade, o Kaique vinha jogando, a gente vinha acompanhando, o Val jogou com o Toclaçato, fez um gol, fez o primeiro tempo aqui, eu achei que o jogo tinha mais jogado, como eu falei, no pós-jogo, o cara mais com a construção, mais com o passe, jogasse mais por dentro, porque a Inter ia baixar as linhas, como fez. Então, tanto o Kaique quanto o Val tem essa capacidade de marcar. O que a gente tem que pensar bem é que a Ferroviária também é o lateral esquerdo do Recife que não se projeta tanto quanto o lateral direito. Então, a gente tem que ver se também a gente pode usar o lateral que seja mais ofensivo e talvez explorar. O Bruno já se jogou um pouquinho mais experiente, já não tem aquela volúpia toda, a gente pode tentar explorar isso ali daquele lado. Então, a dúvida é isso, o lateral mais ofensivo, que se dá mais profundidade, o lateral que te dá mais a constação do jogo por dentro, o jogo mais apoiado. Eu acho que a Ferroviária vai nos atacar bastante, a gente vai precisar dessa característica tanto na transição ter jogador rápido, então por isso que a gente está pensando, às vezes, tem o Zon Ronald, do lado do outro, que tem essa transição rápida, como em algum momento a gente vai precisar do lateral que saia jogando, que te dê essa saída de bola, que você fique um pouquinho com a bola, que é uma característica da Ferroviária, procurar ser um time, já desde o trabalho do Vinicius, de ser um time de posse de bola, um time de posição. Então, às vezes, a gente tem que ter um time com jogadores rápidos, mas tem que ter aquela contrapartida de um cara que segura a bola também e consegue manter a posse. Claudinei, esquecendo essa parte técnica e tática, vamos fazer uma pergunta agora para a dona Maria, aquela botafogense, mora lá na Vila Tibéria, que acompanha o Botafogo, torce, mas não entende nada de tática, de técnica, enfim, dessas coisas. Você tem duas semanas de trabalho no Botafogo, e aí? Esse jogo contra a Ferroviária, depois de uma semana inteira de trabalho, depois do jogo, agora essa semana inteira de trabalho, o Botafogo vai vir diferente, vai vir com o seu G, o seu estilo, um futebol diferente porque a gente estava meio... Futebol diferente, assim, a gente não pode, não somente prometer muita coisa, eu acho assim, o Botafogo vai vir, quem tem ocupado os treinos tem visto a intensidade que a gente pangou no treino, a questão da pegada, não vou nem dizer que estava diferente, antes falando, eu cheguei com uma muita intensidade, muita organização, tanto que depois do jogo eu comentei que a gente estava feliz pelo resultado, mas a gente se desorganizou muito durante o jogo, a gente gosta de uma equipe mais organizada, mas eram poucos dias de trabalho, a gente tem mais alguns dias de trabalho, mas assim, o futebol é receita de bolo, não dá para a gente falar, se eu for fazer isso e isso, eles vão fazer no domingo perfeito, tem o adversário do outro lado, tem as dificuldades que o jogo nos impõe, que eu sempre posso cometer assim, uma equipe organizada, que eu procuro entregar, uma equipe organizada vai brigar por todas as bolas, todos os momentos, eu acho que é um nível que a gente tem que entregar no futebol, aí a questão da qualidade técnica, às vezes um jogador joga melhor que o outro, às vezes o Eto vai resolver o jogo, as gente bloqueita e resolve o jogo, o futebol tem essas alternâncias, essas nuances, agora que a gente vai brigar bastante para ganhar os jogos, não só esse, com todos os jogos daqui para frente, até a última temporada, para ter certeza que a dona Maria estava falando com os papai, o Botafogo lá no estádio antigo, ela pode comentar, vem na Santa Cruz ou no Santa Cruz, que ela vai gostar, que ela vai ver. O Cláudio é a última da minha parte, vai ser o primeiro jogo seu comandando a equipe fora de casa, a gente viu aqui no Santa Cruz, o Botafogo tentando propor o jogo, tentando o seu protagonista do jogo, agora fora, nesse primeiro jogo fora de casa, qual é a postura que você quer do seu time, o time talvez esperando um pouco mais, não digo retrancado, mas esperando um pouco mais, saindo no contra-ataque, o que você pediu para os jogadores, o que você quer do time contra a Ferroviária fora de casa? A gente quer o time organizado, a gente sabe que a Ferroviária tem a característica de sair jogando, não gosta de sair jogando, gosta de iniciar o jogo, uma construção de pé em pé ali, e para usar depois o espaço que você tenta roubar a bola ali, deixa o espaço atrás, vem a velocidade que foi citada pelo companheiro aqui. Então a gente tem que ter um meio tempo, talvez um bloco médio ali, esperar ver o que vai acontecer, e aí vamos trabalhar em todas as situações, marcar a pressão, marcar um bloco médio, marcar um bloco baixo, mas eu acho assim, a Ferroviária costuma atrair, volto a falar, desde o ano passado com o Vinícius, que eles foram eliminados no jogo para o Corinthians, justamente porque eles estavam com a bola dominada e tentaram sair jogando, acho que o lateral direito não passa por dentro, eles sofreram um gol, eles gostam de atrair o adversário pela velocidade dos atacantes, tem o Igor, o problema está tendo esporte, tem o jogo rápido, então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa madrinha, às vezes a gente, uma meia pressão ali, uma situação mais confortável, que você não exponha tanta autoridade de defesa, agora sempre que a gente tiver com a bola, a gente tem que procurar o gol, o objetivo maior do futebol é o gol, hoje a gente fala muito em posse de bola, só que quando acaba 0x0, quem tem mais posse de bola não ganha, é um ponto para cada um, então quem ganha jogo é gol, então eu gosto de que a equipe seja uma equipe muito vertical, que é uma alva-bola, tem de marco, não é possível chegar no meu adversário e fazer o gol, isso que a gente vai procurar lá. Bom, com relação a essa dúvida Jordan, Didi, o que mais te atrai com relação ao Jordan, o que mais te atrai com relação ao Didi em função da partida, que eu acho que você analisa também o adversário, e uma outra pergunta, inventando, esse é um jogo que tem público, é um jogo que tem rivalidade, a tendência é que a torcida ferroviária compareça, a torcida do Botafogo deve comparecer também em grande número, o campo é um campo grande, um campo bom para se jogar, é o jogo que todo jogador gosta de participar? Sim, sim, o jogador sempre trabalha para jogar esses grandes jogos, jogar com casa cheia, acho que o sonho do atleta, como de tudo, transferir para os artistas, ninguém gosta de fazer uma peça, quando chegar lá, o artista chega lá não tem ninguém para assistir a peça, até cai a qualidade de espetáculo, acredito eu, então a gente acha que num jogo desse, o nível de concentração é maior, tem que ser maior, das duas equipes, a competitividade tem que ser maior, a gente não pode achar que é clássico, a gente tem que, pelo lance do jogo, ter uma voadora do adversário que é clássico, porque aí a gente começa a pilhar muito o nosso jogador, e aí o cara com um minuto é expulso, deixa o time com 10, a gente já viu acontecer algumas vezes, então a gente tem que ter inteligência, que o jogo por si só já motiva, você tem que motivar na medida certa, você não pode pilhar, não, que tem que atropelar, tem que jogar, jogar o jogo organizado, competir todas as vozes com lealdade, e os caras venceram o jogo, acho que esse é o caminho, em relação ao Didi e o Jordan, assim, o Didi eu vi jogar no passado, na série B, o Jordan acompanha agora nos jogos desse ano, primeira vez que o Didi não jogou, estava suspenso, infelizmente estava suspenso, o Jordan jogou e venceu, só que o Jordan melhorou no lado direito, a entrada do Bob sempre passou para o lado esquerdo, então assim, será que o Jordan do lado esquerdo vai render melhor o que o Didi jogou no lado esquerdo, que já estava acostumado a jogar então? Essas duas foram a camisa do treinador, a questão da coerência, da meritocracia, do menino ter jogado, de a gente ter vencido o jogo, e a situação de você botar, às vezes, quem está mais confortável para jogar do lado esquerdo, às vezes, você pensa que está fazendo bem para o Jordan do lado esquerdo, pode não estar fazendo bem para ele, pode estar prejudicando ele, porque ele estava acostumado a jogar na direita, e o Rob, só por sua vez, jogador mais experiente, está acostumado, já muito a jogar na direita, foi bem ali também, então há dúvida em cima disso, um jogador de um pouquinho mais, um jogo aí é bom, tem o Jordan, o Didi jogou mais técnico, a gente abriu nos treinos, mas qualquer um dos dois que jogar, a gente está bem servido, a certeza é que o Rob só inicia, e optar para um dos dois, mas pelo que eu vi nos treinos, tem o Reginaldo treinando muito bem também, sabe que foi expulso, no primeiro jogo, já era uma, às vezes, o desconforto do torcedor, por não ter sido expulso, mas o Reginaldo vem treinando bem também, vem fazendo a sua base nos treinos.